O grande Ramon tá sumido, rapaz. Eu fiquei esse ano aí no Brasiliense, né? Aí saí de férias agora, tava na minha cidade anterior lá em Nova Era, aproveitando a família. E pra ano que vem já tem alguma coisa definida? Não, tamo olhando aí, né? Tem contrato lá de mais um ano e esperando pra ver o que vai resolver. Ramon, a gente acompanhou desde aquele surgimento do grande Ramon no Atlético, aquela ascensão meteórica. De lá pra cá, o que que aconteceu? O Ramon teve grandes oportunidades, de repente não vingou. Você, voltando aí a fita, o que que você lembra daquele tempo de galo, de Corinthians, daquelas grandes oportunidades e o Ramon que é hoje? Muita coisa aconteceu, é muito novo, né? As coisas, como você falou, aconteceu muito rápido. Subi um profissional no Atlético com 16 anos, depois fui logo vendido pra Rússia. Mas hoje é gente mais maduro, né? Com 26 anos. Agora aproveitado aqui pra frente, essa oportunidade se aparecer de novo. Mas o importante é estar feliz, tô feliz, tenho meu filho, minha família. Mas o importante é cuidar deles, mas sempre tá procurando um clube pra jogar. O que que você acha que você fez que poderia ter feito diferente? Fala, pô, aqui eu errei, deveria ter feito dessa forma. Tem alguma coisa que você volta e quer fazer diferente? Falou que tá novo ainda, 26 anos? É, acho que com pouca idade, quando você começa a ter uma condição de vida pra fazer as coisas, você começa a ter um monte de amigos que, na verdade, não são verdadeiros amigos. Se eu pudesse mudar, como já vim fazendo, é trocar minhas amizades que eu tinha, que realmente não era amizade pra mim naquele momento. Aquela turma que só encostou porque o Ramon tava em ascensão meteórica. Isso, começou muito cedo, né? Aí vem tudo, vem a oportunidade de fazer novos amigos. Aconteceu, mas espero, se Deus quiser, fazer um 2015 melhor pra voltar pra um clube melhor. Você tem confiança ainda que aquele Ramon, de repente, pode voltar, pode estourar novamente? Porque tá novo ainda, 26 anos? É, como eu falei, tem pouca idade, né? As coisas aconteceram pra mim muito rápido. Joguei nos três maiores clubes do Brasil, Atlético, Corinthians e Flamengo. Acho que quem tem talento, não esquece, não. Agora é me cuidar e procurar dar a volta pra cima. Pois é, amizades erradas, enfim, a carreira jogada... Ô, Léo... Aqui tem no livro do Ricardo Policarpo aqui, ó, automotivação. Entenda que o erro permite que você redirecione o seu caminho, é importante isso. Mas tem que ser rápido, né? É, ele... Eu tenho jogado com o Ramon e o Ramon tem proposta até da Bélgica, cara. É, ô, Léo, agradeço as oportunidades também, né, de estar falando de coach aqui. Mas aí, uma das missões, nós como coach, é motivada, bastante foco pro atleta, é identificação de metas e objetivos. Será que o Ramon tá com foco no futebol? Será que o Ramon tem essa identificação de metas? Pela entrevista dele, sim, né? Mas aí a gente tem que... Mudou. Mas você acha que isso tem que partir, assim, do treinador, essa motivação, essa orientação do psicólogo, quem que você acha que é mais importante nesse processo ou é todo mundo? É, todo mundo e principalmente ele, né, Léo Toledo? Ele precisa entender que uma mudança comportamental, talvez, pra ele, seria a melhor ação dele no momento, porque já tá com 26 anos, tem muito potencial, é o que eu falo. O atleta tem que ter um equilíbrio entre a mente e o corpo, certo? Pra ele poder tá entrando dentro de campo e desempenhando a função dele, que é jogar futebol. É, eu estava vendo ontem um documentário sobre o Palmeiras campeão de 93, o time do Evair, né, do Zinho, do Edmundo, e assim, eu vi a pressão naquele time até o jogo final. Então, o que o jogador mais precisa é esse equilíbrio que você tá falando, pra aguentar esses grandes momentos de tensão que eles passam quase que diariamente, né? Sem dúvida. Principalmente, ele já vindo com esses bons hábitos desde a base, né, Toledo? Trabalhar isso na base, pra que ele já tenha uma estrutura pra chegar ao profissional e poder até trabalhar com as novas metas. A base hoje, em Atlético Cruzeiro e América, tá focando nisso? Tá interessada nisso? Tem estrutura pra isso? O Atlético Cruzeiro e América, sim, fazem bons trabalhos na base, tem psicólogo. E eu acredito muito que o trabalho de coach é um trabalho complementar ao trabalho do psicólogo, né? É um apoio ao treinador pra realmente deixar esses atletas com esses problemas de extracampos resolvidos e poderem atuar com mais tranquilidade. Tem imagens rodando do Ramon e tal, porque a gente fez a entrevista com ele pelo Samuel Evalon, mas ele não é o único exemplo, não, né? É. Mas ele tem muitos, infelizmente. É um dos exemplos. Agora, eu queria deixar registrado aqui que uma das grandes contratações do América esse ano foi na base. O Evandro, que está como supervisor. É um grande cara que tá mudando o América, tá tratando as crianças de 10 anos, de 11, de 12, de 13, com a devida cautela. E, ô Chico Preto, você que tá assumindo aí o América, o Evandro tem que ficar. Ele veio pelo Alexandre Faria, mas ele não precisa sair porque o Alexandre saiu. Eu acredito muito no trabalho que ele tá fazendo e, pelo amor de Deus, não muda o foco da base agora não, que a gente tá num caminho muito legal. Você, por exemplo, como coach, o Enderson Moreira falou que o maior jogador que ele viu depois de Neymar na base foi o Ramon. Você pegaria a carreira do Ramon pra gerir? Com certeza. Eu acho que é uma oportunidade boa. É um menino bom, é um menino lá de Nova Era, uma cidade até próxima da minha, sou de Monlevade. E tô à disposição, se o Ramon quiser conversar, quiser entender um pouquinho dessa metodologia pra poder ajudá-lo. Seria um enorme prazer poder ajudar o Ramon. Inclusive, até o Belmiro, quando eu estive no Atlético, conversou comigo sobre isso aí, sobre a ajuda aos atletas realmente que precisam. Giovanni Augusto, ouve tudo que a gente falou aqui, guarda isso pra temporada. Boa. Giovanni Augusto também fora de campo, teve alguns problemas, mas é bom jogador. Bom jogador, que faça uma boa temporada com a cabeça no lugar. É o que mais falta pros jogadores, é isso que a gente tá falando. Então é muito importante essa publicação, esse interesse, esse estudo do Ricardo Policarpo, né, pra formação desses jogadores. Bom jogador, que jogador! E aí